As moitas estão tudo aqui Chegando no nosso cantinho aqui de pescaria no sul de Minas O Condomínio Garça da Represa de Furnas Lugar que a gente gosta muito Cevamos bastante É verdade que nas últimas pescarias não saiu muito peixe Pelo menos nas que nós participamos A dona Wanda veio aqui durante a semana E ela conseguiu pegar duas tilápias boas Alguns capineiros e mandi A pescaria dela foi boa durante a semana Vamos ver se a nossa vai ser também hoje Hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023 O ano está acabando E a gente veio aqui Fazer aquela pescaria bem legal Hoje a gente vai passar mais tempo na beira d'água Quem sabe a gente tem bons peixes aí para mostrar para vocês Aí vamos descer A água nesse ponto da represa subiu um pouco Aí ela vai escoando aos poucos Ela sobe por causa das chuvas Chove aqui nas cidades para cima Nessa área para cima aqui Esse pedaço da represa é represado Então ele vai descendo aos poucos Mas a represa de furnas mesmo Tem baixado o nível infelizmente Nos últimos dias Estamos com 3 metros e meio E um pouco mais Abaixo do nível máximo Da represa de furnas O pessoal está metendo fogo lá na frente Nas moitas Deve ser fogo, né? Nós já estamos escutando barulho Estão em operação É o tempo todo Eles cortando moitas Diminuindo o tamanho delas E botando fogo nelas Todo dia que a gente vem cá A gente percebe isso Gente, o nosso trato de hoje É um resto de milho Foi meu sogro e minha sogra Fizeram a pamonha ontem Aquela tradicional Pamonha mineira gostosa E a sobra Trouxe para a gente cevar Mais um pouco de milho quebrado aqui Milho que nós vamos pescar Um bichinho de laranja E esse bicho aqui, André Que larva que é essa, André? Esse é o bicho do milho Esse é o bicho do milho Na hora de descascar lá as espigas Às vezes acaba encontrando Um ou outro bicho, ó E a gente trouxe para pescar alguns aqui Não sei se vai dar certo Mas nós vamos pôr no azar Ó, olha que bichão esquisito, verde E ó, não faz mal, tá? E ele é molinho, né André? Molinho Ele é molinho Ó, o bicho do milho André já vai escar um aqui Isso Isso Põe ele no azol aí, André Olha aí como ficou a escada É o bicho do milho Ele fica na ponta do milho Aquela partilha Solta ele na água aí Vamos ver, André Por enquanto, gente A lambarizada Não está pulando muito ainda não A gente acabou de jogar o trato na água O Dona Wanda jogou um pouco Daqui a pouco a gente joga mais Por enquanto A lambarizada não Não chegou ainda não Deu uma puxadinha, né André? Eu vi aí Vamos ver se hoje não tem os peixinhos tão pequenos, né? Ultimamente está vindo muito CDzinho E muito Canivete Canivete é o terror da ceva aqui também Olha como é que a represa está bonita hoje, ó Por enquanto está paradinha a água Não tem vento Olha, deu outra puxada, né André? Roubou o bicho? É, eu vi a puxadinha Pegou? Pegou no bicho Pegou o lambari No bicho do milho Ó, então a isca funcionou, André Aí Derrubou o milho Não tem problema Deixa ele que ele vai embora mesmo Quer soltar? Ó o lambari bonito Ó o tamanho dele Aí, André Funcionou a isca, hein? Vamos ver se além do lambari Tem algum outro peixinho, né? Bonito o lambari, ó Bonitão mesmo Graúdo Solta ele aí Aí, vai pra vida Ê, André Segundão, hein? E hoje estão um lambari até que maior, né André? Solta ele aí Solta ele aí É, eu vou gastar uns quatro palcos É Eu vou trocar os dois amortecedores dianteiros Ó o tamanho do babari No molinete Ah, já dou E foi lá pro meio, viu? Foi lá pra parte da frente, ó Ó o babarizão Meu primeiro Ih, foi com a linha, meu irmão Vem Foi com a linha Ó Peguei, chá Peguei o lambari Pegou sozinho, né? Olha o outro lado Olha o lambarizão grande, ó Hoje está o dia com o lambari grande Aí, ó Lambarizão Peguei meu segundo Tá longe Eu tô aqui, chá Tá com o davão Caral, caral Ó, o avô pegou um caral, ó Peguei o lambari Aham Dá o certo Vai ser por trás, senhor Tá Deixa um pulhado de você Que você gosta Olha aí, lambarizão Opa Grande, graúdo, ó Aê Vou jogar um pouco de ração Vou jogar um trato na água Na raçãozinha Vou jogar mais nas pontas da zona Deixa um pouquinho Quando é que é essa cara A ração Daqui a pouco não joga mais Ó, vamos de ração Na borrachinha Estamos tentando de tudo, né? É Pessoal, a moita tá vindo pro nosso lado, ó Eles cortaram elas lá na frente Aí, dona Wanda pegou mais um lambarizinho Eles cortaram a moita lá na frente Já tá vindo, ó Pegou Pegou um lambari no bicho, meu No bicho do milho E é um lambari graúdo, hein, André? Tô aqui Falar no vídeo Depois Enfim, ó Pô, meu Se forem Fazer pamonha Alguma coisa Vê se tem bicho na porra Se não Guardem para o pescar Se tiver Não roubando Esse cara aqui, ó Aí, gente Lambarizão Aí, ó, gente Lambarizão, ó Veio na Bicho do milho Tipo uma marva Ó o bicho do milho Ó, que jeito que é, ó Aí Vou pegar um também, André E a patinha dele é grudu Ó, lambarizão É, ó Pulando Comida Aí, o bicho do milho E o outro correndo Para a balança Mais um, né No bicho Ó, tem que ver Eu tô puxando também, ó É o bicho do milho Olha como se tem a ponta A ponta na vó Depois se arruma Olha isso aí Já foi, gente Já foi pra vida Arruma aí Tua ponta Puxa Peguei, ó Peguei também No bicho do milho É só lambari Que tá tendo Aí Lambarizinho Por enquanto É o único peixe A pescaria Só o Solvito Que pegou Um cará É Vamos soltar o bichinho Ó Tem que pegar o bambu Não, ó E a moita Passou de lado Vai embora Vai embora Gente Não sei se tá pegando aí, ó Mas esse aqui é o último bichinho de milho O resto do bichinho de milho Ele tá falando pra vocês deixando o like Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos E ativar o sininho Não é bichinho de milho? É afim, você aceitou Mais uma moitinha pegando fogo ali As outras encostaram pra lá E o pessoal foi embora Eles terminaram o serviço por hoje Dona Wanda acabou de pegar uma piaparinha pequena Mas a gente já empolgou Porque foi um peixe diferente, né? Quem sabe nós pegamos um também Nem encarar, né? Ó, o pessoal falava Um de Foi no bichinho de laranja Não troca muito branco não Ele veio no bichinho de laranja Aí André, é um peixinho diferente, André Mandizinho Mandiuva Não, não, não me pego, tá? Aê, o Mandi Demorou, mas vem o bichinho de laranja Aí, gente, o chorãozinho de hoje Mandi Vamos soltar ele aqui, ó Aê Ô, gente, o André cansou um pouquinho de pescar Fui levar ele ali na casa E agora eu vou retornar aqui pra pescaria Vamos ver se eu pego alguma coisa a mais, né? Saiu esse último Mandi aí Mas tá devagar, né? Lambaria a gente pegou bastante Mas lambaria a gente não queria pegar, né? A gente queria que pegasse outro peixinho também Mas teve bom Os lambarias que saíram não foram tão pequenos Até que deu uma emoçãozinha Quem sabe aí vai ter outros peixes Eu acredito que o pessoal já terminou o serviço aí nas moitas Pelo menos por hoje, né? Todo dia esse trabalho Eles vão picotando elas Fazendo elas ficarem finas Dessa maneira elas passam lá na passagem de água Quando vem o vento e joga elas pra lá Elas conseguem passar sem problemas Só que é um problema que acaba não sendo resolvido, né? Alguém vai sofrer com ele lá pra baixo Agora essas que queimam As menores Eles conseguem um bom resultado, sim Aí, ó Olha lá os pedacinhos Teve uma época aí que eu vi numa imagem de drone Cheguei a contar Deu mais de 100 pedaços de moita Acredito que agora Deve ter uns 500 Porque eles vão cortando em pedaço menor Vou mostrar pra vocês ali, ó Tá vendo? Eles vão cortando ela em pedaço menor Dessa maneira pra ela poder passar lá na passagem de água do Perto ali do restaurante Canoas O famoso bueiro Acho que ela fica com um metro e meio Dois metros de largura Pra poder passar lá Olha aí o sossego Dona Vanda e Sovito estão ali pescando Pouco peixe É verdade Hoje não tá tendo muita ação, não Ainda vou pescar mais uma horinha por aí antes do almoço Vamos ver, quem sabe eu ainda consigo pegar alguma coisa Olha aí, gente O que que tá na ceva aqui atrapalhando nós É o CD Esse é um CD mais graúdo, ó CD que a Dona Vanda fisgou Eeeh, bichinho chato Antes do CDzinho aqui, ó A Dona Vanda pegou o canivete É só os ladrão de isca Essa aqui chegou perto, gente Ó Tá vindo pra cima de nós Dona quer empurradinha pra lá Essa é pequena, tá fácil, né Quando ela é pesadona, grande Não é fácil, não Esse ouvido tá que empurra Nós vamos corar ali Aí Ração na borrachinha Vamos insistindo E milho verde Eu tô pescando basicamente Com a ração, com o milho E às vezes com o bichinho também Peguei Lambari Pequeno ainda Lambarizinho Padrão de isca Lambari ataca todas as iscas, pessoal Tá complicado Tentar na beirada aqui um pouquinho, pessoal Quem sabe eu pego algum peixe aqui na beirada Um carazinho, um tilapinha Ó Lambari No rastro tem lambari também Em todo lugar Lambari Peguei mais um Lambari Eu não quero lambari Mas é o que aparece Lambarizinho Acabou sendo pescaria de lambari Hoje Não veio mais nada, né Veio só um mandizinho É, a dona Wanda pegou também Peguei Ah, piau flamengo Só que já pegou canivete Piafara E agora piau flamengo Tudo pequeno Olha lá O piau flamengo Da dona Wanda Vai pra água Só pega os pequenininhos E mais CD A dona Wanda pegou CD Hoje também Aí, ó Soltou Peguei mais um Mais um lamba Esse é para despedir Meu último Aí, ó Comando as varas Eu peguei esse último aí, ó Grandão Soltar aí Foi bom, né Passou um tempo divertindo Pegando lambari Foi bom demais Não pode reclamar, não Tá na natureza Melhor coisa, né Beira d'água Vendo umas moitas Pra lá Passar pra lá e pra cá, né Tá bom demais Aí o lambari, ó Beleza, meus amigos Mais uma pescaria concluída Aqui na Represa de Furnas Em Alterosa Obrigado aí você que nos acompanhou Em mais esse vídeo Não deixe de se inscrever no canal E ativar o sininho E acompanhar sempre De curtir, de comentar E de compartilhar Muito obrigado Um abração Até a próxima Até a próxima Tchau.